Nesse vídeo vou trazer a importância de se usar equipamentos de proteção individual, o EPI, em obras de instalação de sistema fotovoltaico. Vou mostrar para vocês um vídeo onde houve um acidente e os profissionais não sofreram nenhum dano porque eles estavam com os equipamentos de proteção individual. É um vídeo muito importante, acompanhe comigo até o final, compartilhe com os grupos para que os nossos amigos que trabalham no mercado possam ficar atentos em também seguir a norma. Vamos lá! O vídeo que eu vou mostrar para vocês chegou até mim, foi compartilhado pelo WhatsApp por algum aluno. Eu não sei exatamente onde foi, em que lugar foi, com quem foi, porém, é muito importante, os profissionais que ali estavam, estavam com óculos, com chapéu, com a blusa de manga comprida, grossa, com a bota, com a calça, tapando todo o corpo. E no momento em que houve aquela explosão ali, o arco elétrico, eles simplesmente não foram queimados, não sofreram danos físicos, porque estavam de acordo com a norma. Então é muito importante. Olha aí o vídeo. Então, está aqui o vídeo, está aí os dois profissionais, estão ali mexendo num quadro, na caça de entrada. E, olha só, eles saem correndo. Se vocês observarem bem, o fogo pega eles inteiros, olha. Só que eles estavam com óculos escuros, com a blusa grossa ali, apropriada, calça apropriada, e eles não aconteceram nada. E observe que lá o capacete tem até uma proteção ali na frente, quando não se usa o óculos, né, você tem que usar. Se não é aquilo, eles estariam cegos nesse momento, com o rosto todo queimado, com a mão queimada, com o braço queimado, se eles estivessem de qualquer maneira. Mas eles estão ali, ileso, ali, olhando ali, olha, as condições do capacete. E assim foi, então, dessa forma muito importante, gente. A diferença de um profissional que trabalha dentro da norma, e o que não trabalha com a norma. Vocês viram que no momento que explodiu, pegou fogo, o fogo tapou eles ali, porém, eles saíram ilesos, foi um susto, e graças ao uso do EPI. Você, instalador, principalmente você que é meu aluno, lá tem um módulo que eu ensino, que eu falo sobre cada equipamento, sobre como usar corretamente. Então, você, em obra, ainda que você pense que é uma obra pequena, não vai trazer nenhum dano, olha, toma cuidado, atenção, execute todo o trabalho, principalmente onde tem ali carga, circuitos vivos ali com energizados, você esteja com a sua luva, com a proteção de acordo com a atenção, com óculos para proteger, caso haja um arco elétrico para proteger as vistas, o gorro, o chapéu, uma blusa de manga comprida, a luva, a bota, todo o equipamento, chama a atenção principalmente dos meus alunos, e você que acompanha o nosso canal, você que tem o off-grid, você pensa que talvez não vai, olha, sempre que mexer aí nas baterias, que tem uma carga muito pesada, a corrente é altíssima, use o óculos, use luva, esteja protegido também, ainda que seja no seu equipamento, aí na sua casa, com uma coisa bem pequenininha, que não representa perigo, você pode proteger, proteger a sua vida, proteger a sua família, legal gente? Aí embaixo, eu coloquei o link para você se matricular no curso Off Grid para Negócio, vai lá, vai lá entender o que é, eu coloquei aí na descrição. O que é, eu coloquei aí na descrição? O que é, eu coloquei aí na descrição?